E aí, pessoal, tudo bem? TV Coriote Urgente no ar. A Advocacia-Geral da União acaba de enviar um trecho da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril, transcrito para o STF. Esse trecho já se tornou público. Notem, não foi divulgado ainda nenhum trecho do vídeo da reunião, mas foi divulgada pela Advocacia-Geral do Governo, pela Advocacia-Geral da União, uma parte transcrita que eu lerei para vocês agora. Falas do Jair Bolsonaro referentes a trocas na Polícia Federal. Tudo bem? Segue esse trecho. Eu estava ao vivo agora há pouco trazendo as informações. Eu trouxe essa informação para o pessoal, li a transcrição. Só que deu uma pane geral no YouTube, caiu para todo mundo. Agora já voltou, então segue o vídeo, vai? Bolsonaro disse num dos trechos transcritos pela AGU, abre aspas, Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a Polícia Federal que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem os seus problemas. Tem algumas informações, só não tem mais porque está faltando realmente. Temos problemas, aparelhamento, etc. A gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o seu filho ou a sua filha comentando? Tem que ver para depois, depois que ela está grávida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque inchou os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E informação é assim. Então, essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégica. E não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação nosso, todos, é uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso eu vou interferir. Ponto final. Não é ameaça. Não é extrapolação da minha parte. É uma verdade. Outro trecho também foi transcrito pela Advocacia Geral da União. Abre aspas. Já tentei trocar gente da segurança nossa do Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder em minha família toda de sacanagem. Ou amigo meu. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe. Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeiras. Segundo a AGU ainda, Bolsonaro não fez referência direta ao superintendente e diretor-geral da Polícia Federal nesse trecho da reunião. Tudo bem, gente? Há um intervalo de 50 minutos entre uma fala e outra, também segundo a Advocacia Geral da União. A gente está no aguardo agora para que seja quebrado o sigilo do vídeo ou o sigilo da transcrição completa que está nas mãos do ministro Celso de Mello. De qualquer forma, esse trecho traz uma luz sobre o que aconteceu no dia 22 de abril, que é o grande mistério nesse momento. Bolsonaro efetivamente fala sobre interferir na Polícia Federal no momento em que ele cita foder os amigos e a sua família, perdão da palavra, mas é algo que foi usado pelo presidente. Ele não deixa evidente se estava efetivamente se referindo à segurança da família ou então estava se referindo à questão envolvendo a superintendência da PF no Rio. A gente já sabia que ele tinha utilizado o termo segurança da família e com o que foi divulgado pela Advocacia Geral da União, a gente não tem noção ainda sobre que falas precederam e que falas sucederam esse trecho em específico, tá, gente? Eu estou acompanhando todas as informações que saírem. Assim que esse vídeo for publicado, eu vou jogar aqui no canal bem rápido. Vou trazer as transcrições novas que saírem também e todas as análises referentes a isso. Peço desculpas, estava ao vivo, como todos os dias faço, depois das sete da noite. Por volta das oito e meia, quando eu estava acompanhando essas transcrições com vocês, já tinha lido elas, estava analisando. Teve uma queda no YouTube, no Brasil inteiro, em vários países do mundo. A transmissão caiu para quase geral, 10% conseguiu continuar assistindo. Então não foi possível continuar hoje. Amanhã, às sete da noite, eu vou estar de volta, como todo dia. E também vou, possivelmente, provavelmente, gravar ainda hoje e publicar no canal. Até mais, gente!